Senhor Presidente, eu quero começar a minha fala deixando registrado que a Secretaria do Presidente da República, Michel Temer, encaminhou ofício a essa Casa de Leis, informando de que o requerimento da lava desse vereador chegou-se até a Presidência da República, onde nós, através do nosso requerimento aprovado por todos vocês, requeremos, junto àquele governo federal, que o Presidente Neslau constasse do programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive, informaram-me hoje, através do ofício, esta Casa de Leis, de que já foi dado o encaminhamento, esse encaminhamento ao órgão competente da Minha Casa Minha Vida, e que nós, vereadores, possamos acompanhar o seu mandamento, através do e-mail que eles mandaram para mim. Continuando minha fala, Senhor Presidente, eu quero me dirigir à fala de um vereador que esteve ante mim, ele disse a respeito da Andorinha, gente, presta atenção, Rafael, é um conhecimento de todos, que as pessoas, Roberto Leite, tem procurado a mim também, Roberto Leite, existe uma arma chamada Código de Defesa do Consumidor, várias pessoas me procuraram, eu falei, vamos descer, porque eu, como advogado, não posso falar assim, o Dr. Fih também não pode, o Dr. Pedro também não pode, por causa do Estatuto, eu não posso pegar a pessoa, levar lá no meu escritório e falar assim, vamos ingressar com a ação contra Andorinha? Não, sabe o que eu faço? Você tem que trazer para a Câmara de Vereador, porque aqui tem a Comissão do Consumidor, a Comissão do Consumidor vai ingressar com a ação contra Andorinha, do Dr. Rafael, e vai fazer uma denúncia, a Comissão tem competência para isso, nobre presidente, e encontra o DENIT, você entendeu, nobre vereador? E se eu disser para você, leva para o meu escritório, é captação de clientela, eu vou ter a minha OAB cancelada, o Dr. Beto também, várias pessoas têm procurado a nós, e eles têm celulares, gravam os celulares, mas não fazem nada, aí eu peguei três pessoas que estavam aqui, vão na Câmara, ah, agora eu não tenho tempo, e não vem, então, em relação também, então, Robert, esse é o ponto crucial, também, em relação, seu presidente, a Assembleia de Deus, eu quero deixar bem claro aqui, que nós precisamos também, seu presidente, de nobres, assinado no TCB Canal 4, que se faça, pelo menos, um passe, uma máquina, na Rua Doce de Oliveira Lima, está intransitável, também, Luciano, eu quero me dirigir a uma pessoa, que falou em nosso nome, é o Rancharia do nosso bairro lá, hoje ele me procurou, ele perguntou para mim assim, escuta, o Jardim Dourado, a parte para baixo ali, não paga impostos, e eu disse, realmente, que você havia falado, Luciano, de que ali já estava citado, no final do ano, e de que a semana que vem, começa a botar um buraco naquele local, então, as informações suas, eu estou apenas corroborando aqui, também, seu presidente, eu quero dizer, que eu quero levar o Dilson Leite, que sempre está disponível, para nós, modelinho, sabe, onde eu quero levar, lá na Avenida do Estado, entre as ruas Minas Gerais, de Minas Gerais, e a São Manuel, é inconcebível, Beto, um trecho da Avenida do Estado, você pega a Avenida Primavera, Rua Primavera, até o final dela, Antônio Agostinho, Paula, lá no final, ela está toda assaltada, mas tem um trecho ali, tem uma madeireira, que recolhe impostos, e tem servidores, e tem morador, aquele trecho da rua Minas Gerais, e São Manuel, está intransitável, não tem como encostar veículo, para descarregar ou carregar materiais ali, então, eu quero levar o Dilson Leite para o Ministro, eu quero levar o Dilson Leite naquele local, para que a gente possa fazer algo nesse sentido, Sr. Presidente, eu quero finalizar aqui e dizer, que desde que eu tinha 16 anos, eu sempre fui independente, eu montei escola de zambas, criticavam, eu montei Miss e Mister Garoto Estudantil, a mais bela voz regional, criticavam, e aí, o ano passado, as pessoas vieram com o nariz de palhaço, e dizem assim, que o vereador estava utilizando o dinheiro da cama, para fazer enigmas, quero dizer, que o NIPA foi um grande sucesso, quero dizer, que nós fizemos uma doação de 4 mil reais, e que o presidente nacional ficou movimentado, e que graças a Deus, eu contei com apoio, o Rafael sempre nos apoiou, nos anteriores, eu contei com apoio, do Grupo Alto, Alto Mecânica Paulino, Jovem São FM, Imperiador Ademir, no Bloco do Toninho Moret, Serafim de Sincere, o Dr. Adriano Duran, e o Jornal Tribuna Lívia, o Dr. Adriano Duran sempre me apoiou, não como primeira dama, como pessoa que gosta, que ama o presidente nacional, e o Dr. Adriano Duran,